Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do domínio público do Mickey. Pois é, rapaz, em 2024 o Mickey vai se tornar de domínio público. Qualquer um pode desenhar o Mickey sem precisar pagar a royalty à Disney. Pela primeira vez, hein? Será que vai acontecer mesmo? Porque, olha só, já era pra ter acontecido lá em 86, aí a Disney fez um lobby danado, jogou pra 2003, fez mais um lobby danado. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Velho Virgem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o domínio público do Mickey, em tese, em 2024, acaba. Não vai ter mais o domínio público, né? Qualquer pessoa pode desenhar o Mickey sem pagar a royalty pra Disney, mas lembra, esse é o primeiro Mickey que vai cair em domínio público. É esse Mickey aqui, que é todo em preto e branco, e não usa luvas, né? A mão dele é só uma bolinha ali que ele usa. Então, é o mais antigo, os primeiros desenhos do Mickey que foram feitos com essa figura, né? E, bom, como é que funciona a lei de direito autoral lá nos Estados Unidos? A lei de direito autoral prevê que em 56 anos o direito autoral deixa de ter validade, a coisa cai em domínio público. Então, se você fez um desenho, escreveu um livro, fez uma música e coisa e tal, durante 56 anos você ou seus filhos ou a empresa pra quem você vendeu os direitos vão ter direito a royalty toda vez que essa coisa for usada, né? Esse desenho for feito. Mas, depois de 56 anos, cai em domínio público. Qualquer um pode usar. Pois bem, quando chegou, então isso daria em 96... Desculpa, 86. Em 86 deveria ter caído já em domínio público o Disney. O que a Disney fez? Fez lá um monte de coisa lá. Seria em 1984. Em 84 o Mickey já deveria ser de domínio público. Mas isso não aconteceu. Na época a Disney era grande. Hoje o pessoal fez uma petição lá no governo e conseguiu estender até 2003. Aí, quando chegou em... Aqui, subiu de 56 para 75 anos. Então, seria até 2003. Quando chegou perto de 2003, chegou em 96, 98, coisa e tal, a Disney começou a doar um monte de dinheiro pra um monte de políticos lá em Washington. E adivinha? Conseguiram estender de novo até 95 anos. Então, ficou 95 anos até agora 2024. Parece que agora eles já desistiram. Eles sabem que não vão conseguir mais uma extensão desse prazo. Mas é aquele negócio, como eu falei, né? O que vai cair em domínio público é esse Disney aqui. Esse Mickey aqui, ó. Todo em preto e branco. Bem simplesinho. O primeiro deles, né? O pessoal fala que tem várias versões do Mickey. Essa segunda versão aqui. Tem outras versões aqui. Enfim. O Mickey que a gente tá acostumado mesmo. O Mickey, digamos, que você conhece hoje. Ele só ficou pronto. É o Mickey da Surprise Party. Festa surpresa. Que foi desenhado em 1939. Então, isso seria em 2035 que ele vai se tornar domínio público. Então, agora, entre 2024 e 2035, os vários níveis de Mickey vão se tornando domínio público aí por esses anos, né? Agora, aquele negócio. O pessoal aqui fala uma coisa que eu acho terrível, né? Ele fala assim, não. A Disney ajudou o mercado de cultura pop. Não. A Disney não ajudou ninguém com isso. A Disney só ajudou a própria Disney. A Disney prejudicou todo mundo. Por quê? Porque, olha só. O que eles dizem aqui é o seguinte. Esses todos aqui já deveriam ser domínio público. Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, Capitão América, Perna Longa, X-Men, Tom e Jerry, os Flintstones, os Jetsons, pica-pau. Olha quanta coisa que já poderia ter sido criada hoje em cima desses personagens. E, no entanto, não é criado por quê? Porque ainda tem o Royalty, tem que ser aprovado pela Marvel e não sei o que lá. Em algum momento dos próximos anos, isso tudo aqui vai se tornar também domínio público, né? Vai dar 95 anos, vai se tornar domínio público também. O Super-Homem, por exemplo, 95 anos, se a gente pegar aqui 39, que é junto com o Mickey, versão final. Então, em 2035, qualquer um vai poder fazer filme do Super-Homem do jeito que quiser, do jeito que achar melhor. Não precisa pagar Royalty pra ninguém. Pode ir lá e fazer e pronto. Aí você fala assim, ah, mas atrapalhou o criador original. Eu não sei não, o cara já ganhou dinheiro pra caramba. Imagina a quantidade de criações que podem ser feitas com isso. Você reparou que recentemente tem um monte de obra de Sherlock Holmes por aí? Sabe por quê? Porque as obras de Sherlock Holmes já caíram em acordo, em domínio público. Os primeiros livros, né? A primeira parte dos livros já caiu em domínio público. Por isso que tem um monte de seriado, o Sherlock, não sei o que lá, coisa e tal, porque agora não paga mais. E mais importante, quando você paga Royalty pro criador, você tem que também garantir que ele aceita que você vai fazer aquela obra. Isso às vezes é complicado, o cara não quer deixar você fazer aquele seu conceito. Agora não. Sherlock Holmes, você faz o Sherlock Holmes do jeito que você quiser. O cara não pode dizer mais nada, não tem mais ninguém que tenha licença. Virou domínio público, né? Vai acontecer a mesma coisa com o Mickey, vai acontecer com todas as outras coisas. Agora, eu me pergunto, pra que então essa proteção desde o início? Imagina quantas obras legais teriam sido feitas. Do Star Wars, continuações, prequelas. Um monte de alternativa que poderia ter sido feito com esse material e não pode ser feito porque tem que licenciar com o Jorge Lucas e coisa e tal. Enfim, direito autoral não resolve problema nenhum, só atrapalha todo mundo, só é pior pra todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.